Música Começou o novembro azul. A ideia é chamar a atenção do público masculino para a saúde, principalmente com o câncer de próstata, o segundo mais comum entre homens, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. Este toque faz a diferença, mas infelizmente ainda há preconceito e piada. O doutor Pedro tem boa relação com os pacientes, mas os presentes ainda não chegaram. E na verdade, quando eles veem pela primeira vez, a frase que eu mais ouço, doutor, mas é só isso mesmo? A verdade é que eles não podem contar lá para os amigos, nem na empresa, que ele está fazendo o exame de próstata e que aquilo foi bom, não foi doloroso. Então ele cria uma imagem, mas o exame é digno de receber flores, mas ainda nunca recebi não. Aqui, quanto mais cedo alguma alteração for descoberta, mais fácil é a cura. Quanto mais velho, quanto mais idoso é o homem, maior é a chance de ele desenvolver o câncer. Outra coisa é a história familiar de câncer, não necessariamente o câncer de próstata. Qualquer câncer, exceto de pele, aumenta a chance, em parentes de primeiro grau, aumenta essa chance duas vezes. Se a pessoa tem dois ou mais parentes de primeiro grau com algum tipo de câncer, essa chance aumenta muito, seis vezes. E é importante ressaltar ainda para todos que o câncer inicialmente, ele dificilmente ou quase nunca vai apresentar um sintoma. Então é uma bobagem esperar ter algum sintoma para iniciar a procura. A procura deve ser preventiva. Em novembro, o azul lembra prevenção. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 68 mil novos casos de câncer de próstata devem surgir neste ano. A doença é perigosa, por isso a importância de ser descoberta nas fases iniciais. Foi o caso do Cláudio. Com 64 anos, ele já fazia os exames anualmente. Por ter descoberto o tumor rápido, já fez a cirurgia e está curado. Os cuidados são necessários porque a doença é silenciosa e não tinha apresentado nenhuma alteração. Assim que o médico me pediu a biópsia de próstata, que eu fiz a biópsia e constou a hiperplasia, então o que acontece? Aí eu fiquei, não é por menos, eu fiquei assim, preocupado. Mas com o apoio da família, a família sempre dando uma força, né? Minha esposa, meus filhos, né? Meus amigos, porque com a conversa que eu tive com o médico, eu deixei de ficar constrangido em falar que eu tinha câncer. O pessoal, meus amigos, conversava com meus amigos, ah, o que você tem? Eu falei, não, eu estou com câncer na próstata, mas vou resolver. E resolveu, rapidamente resolveu. O homem muitas vezes é sinônimo de força, mas isso, infelizmente, faz com que ele não tenha a mesma preocupação em se cuidar. Se a gente for pensar, o homem tem mais dificuldade para procurar na prevenção e talvez ele tenha mais facilidade para procurar na hora que ele está desesperado, né? E a mulher já é mais o contrário. A mulher, ela procura mais, ela se cuida mais, ela fala mais do que ela está sentindo, ela comenta com a amiga, a amiga indica um médico que ela acha que seria legal. E eu acho que o homem não tem muito disso, né? A gente meio que pega esse paciente nesse sentido, mas no susto. Mas às vezes é um mal que vem para bem também, né? Às vezes é uma situação que vem exatamente para esse paciente começar a criar um novo caminho para ele. Por isso, fica o recado. Se você tem mais de 50 anos e tem algum caso de câncer na família, procure o médico. E esse recado também vale para os parentes. O apoio da família é fundamental. Então foi tranquilo, quando ele se sentiu apoiado, com a gente acompanhando, dando apoio, mas ele enfrentou bem e a gente também. Eu aconselho a todos os homens que façam esse exame. Se caso venha acontecer o que aconteceu comigo, aconteça o que aconteceu comigo. Vai ser curado, né? E olha só uma boa dica, hein? Quem quiser atendimento, o Hospital Socorro está oferecendo consultas urológicas gratuitas e também 20 psicológicas. Basta ter mais de 50 anos. O telefone para o agendamento é o 31-3330-3076. E aí